Assista agora, Conexão Cidadã, com o deputado estadual Gilson de Souza. Hoje, dia 19 de maio, estamos aqui em Quedas do Iguaçu, num momento muito especial, participando de um momento muito importante na Câmara de Vereadores, onde eu fui convidado para uma audiência pública para tratar sobre o tema de segurança. E é um tema que interessa a todos nós. Estiveram participando dessa audiência pública pessoas de grande importância na cidade, o nosso irmão, pastor Cléudes, que é pastor da Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular aqui nessa cidade, o pastor Ivair, aqui do Ladin, Espigão Alto do Iguaçu, é o nosso pastor, pastor Pedro, que é pastor jubilado da Assembleia de Deus, foi pastor 39 anos servindo ao Reino de Deus e faz parte desta cidade, o nosso vereador João Carlos, vereador nesse município, que tem desenvolvido um grande trabalho nessa cidade, e é o nosso vereador, e o pastor Antônio, da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular aqui da cidade de Quedas do Iguaçu. Fui muito bem recebido e foi uma grande audiência pública. Gostaria nesse momento de passar a palavra aqui, de ouvir o nosso amigo, o nosso irmão, o pastor Cléudes. Bom, amados, foi trabalhado, foi falado muito sobre o assunto da segurança pública e as dificuldades que nós temos em relação à segurança do nosso município. E foi um momento muito importante quando o deputado falou sobre a questão da família também, sobre a questão de que começa lá, geralmente, na família, os problemas. E eu queria agradecer, inclusive, a presença do deputado, o nosso deputado, agradecer o empenho do João Carlos por tudo que ele tem feito como vereador também aqui. O nosso deputado, o Júlio de Souza, que veio 400 e poucos quilômetros para poder estar aqui conosco. Deus abençoe. Para nós é uma grande alegria. Pastor Ivair, gostaria de falar alguma coisa? Dê um olá para todos que estão nos ouvindo. É um prazer receber o nosso nobre deputado. Tenho certeza que segurança é uma questão não somente da sociedade, digamos assim, dos meios públicos, dos deputados, dos vereadores, João Carlos, representando, mas é uma questão que envolve toda a sociedade. A segurança começa na nossa casa, como disse o pastor, envolve desde lá do nosso lar, então desde a criança. Então a gente, às vezes, olha assim no meio geral e olha os grandes acontecimentos que têm acontecido no meio da sociedade, mas às vezes a gente não corrige um pequeno erro lá dentro da nossa casa. E nós temos que começar por isso, deputado, valorizando a criança, valorizando o pai, a mãe, que nem o senhor falou ali na sua entrevista, ali diante da câmera, que começa lá. Então a gente tem que trabalhar isso dentro das igrejas, dentro dos estabelecimentos familiares, que é o lar, que é a casa. Então a gente fica agradecido pela sua presença aqui em Quedas do Iguaçu, eu que faço parte da cidade vizinha, Espigão Alto do Iguaçu, mas eu fico muito grato de saber que a função do deputado lá representando a família tem dado muito ênfase a esse tema, que é a segurança, que é as crianças, que é a família. Então a gente fica grato por isso e pode ter certeza que a gente quer contribuir também no meio da sociedade, como igreja, como pessoas que somos, né, contribuir para que nós tenhamos uma cidade, para que tenhamos um Paraná, um Brasil com qualidade de segurança dentro das casas, dentro dos municípios. Pastor Pedro, pastor da Assembleia de Deus, por gentileza. Muito bem. E tendo assistido ou participado dessa reunião, dessa audiência pública, aqui nessa Câmara de Vereadores e posso parabenizar as colocações que foram feitas através do deputado Gilson e demais autoridades presentes ali. Para mim que sou um pastor já jubilado e pelo menos 39 anos, tive a oportunidade de trabalhar nesse estado do Paraná. Aqui, no município de Queza e Iguaçu, foram 12 anos, sem gés mais, 27 anos e alguns meses. Me sinto feliz em estar presente em uma reunião como essa que foi feita, e a audiência pública, as colocações feitas e também os pedidos. Vamos ver se assim as nossas autoridades podem conseguir alguma coisa para nós aqui em Queza e Iguaçu. Para melhorar a situação mesmo de atendimento, ajudando as autoridades, porque na verdade é assim, precisamos de mais efetivo, que seja aumentado o efetivo da Polícia Militar aqui. E tantas coisas que foram faladas. Não querendo repetir assim tantas colocações, mas eu agradeço esta oportunidade e o privilégio de estar entre este povo, que tem assim trabalhado tanto, e na verdade cada vez assim queremos que seja mais aperfeiçoado e mais bem atendido a este município de Queza e Iguaçu, e não só aqui, em todo o nosso Paraná, as nossas autoridades constituídas. Meu muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Nós tivemos outros pastores também, outros líderes aqui na cidade participando da audiência pública. Gostaria que o vereador, então, João Carlos, falasse sobre esses líderes que estiveram aqui hoje. Meu, boa tarde a todos. Estou muito contente com essa audiência que foi, que esteve aqui na Câmara de Vereadores em Queza e Iguaçu, onde nós tivemos o privilégio de ter aqui junto conosco o deputado Gilson de Souza, pastor, e a cidade também está contente, porque aqui foram abordados uns temas para o bem do nosso município, para uma melhor qualidade de vida do ser humano. Então, nós acreditamos que todas as autoridades que fizeram presente discutiram e também vai ser enviado ao secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná também, essas reivindicações, e eu creio que nós vamos ser atendidos, porque Quedas do Iguaçu é uma cidade bonita, uma cidade que há muito tempo nós moramos, e nós gostamos dessa cidade e sabemos que nós vamos ser atendidos com essas reivindicações. E também agradecemos a todos, o povo em geral, que se fez presente, teve vários pastores de várias igrejas evangélicas de Quedas do Iguaçu que estiveram também prestigiando este evento. E assim nós agradecemos, eu creio que nos próximos audiências que serão marcadas em Quedas, nós também contamos com a presença do deputado, e desde já nós agradecemos o apoio que recebemos por nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Temos o pastor Antônio, que é pastor da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular, e que está conosco também neste momento. Pastor, dê uma saudação para aqueles que estão nos assistindo. Povo de Deus, boa tarde. Que a bendita paz esteja em cada coração de quem nós ouve. Nós estamos felizes no encontro de hoje, principalmente ter as autoridades lá de Curitiba, os nossos deputados lá do estado do Paraná. Para nós é uma alegria muito grande. Nós estamos assim alegres, porque chegou o momento tão gostoso, de ele dizer, estou aqui, fui eleito, nós ajudamos ele e ele está aqui conosco. Graças a Deus, estamos todos juntos aqui no mesmo espírito, na mesma fé, no mesmo amor de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço de coração mesmo essa oportunidade. Eu estava lá, tomei o tratamento, mas eu estou com muita fé que voçará logo, em nome de Deus mesmo. Então, quero estar com vocês, bom e salvo, curado, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, concluindo esse nosso momento tão especial, agradecemos a acolhida aqui nesse município, acolhida pelo presidente da Câmara, pela prefeita dessa cidade, e esperamos poder contribuir com esse povo, e os 73 votos que tivemos aqui nessa cidade, queremos honrar esses 73 votos, e não somente essas pessoas que votaram na gente, mas a todo o povo de Quedas do Iguaçu. Inclusive, nós destinamos para esse município, agora para a saúde, uma van, que poderá também atender um pouco mais, com mais qualidade, a saúde desse município. Um grande abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto